A The Navigator Company é um produtor integrado de floresta, pasta, papel, tissue, soluções sustentáveis de packaging e bioenergia. É a terceira maior exportadora em Portugal e os seus produtos têm como destino aproximadamente 130 países nos 5 continentes. A The Navigator Company assumiu formalmente o compromisso de atingir a neutralidade carbónica nos seus complexos industriais até 2035, antecipando em 15 anos as metas estabelecidas pela União Europeia e por Portugal. A parceria com a EDP Comercial consolidou o seu posicionamento inovador e o seu papel de líder, através da instalação de uma central fotovoltaica para autoconsumo, com produção prevista de cerca de 3.300 MW a ano de energia solar, resultando numa poupança anual estimada de mais de 200 mil euros. A EDP é uma empresa de referência, sendo a EDP Comercial um comercial de energia de longa data da Navigator. Este projeto reforça a cooperação e o propósito comum aos dois grupos na promoção da transição energética sustentável. Instalámos uma central fotovoltaica para autoconsumo com 7.700 painéis fotovoltaicos, o que representa mais de 2.600 kW de potência instalada. A Navigator e a EDP acrescentam mais uma importante página no capítulo da sustentabilidade, assumindo o papel de agentes conscientes por um futuro mais ecológico. EDP a renovar a energia das empresas.